Aqui conosco já está o nosso consultor de segurança pública, coronel Maurício Unes. Coronel, bom, mais um homicídio que entra para a estatística com cara de execução. Agora, de fato, o que chama a atenção? Se o rapaz, se o morto, de fato era informante da polícia civil. E se era, podia andar com distintivo, malaclava, até armado? Não, não poderia. Tudo isso está fora de qualquer previsão legal. Se havia por parte dele a questão de ser o informante, era algo extra-oficial. Tanto a polícia civil ou a própria Secretaria de Segurança, jamais tem nada a ver com a história. Era algo que ele fazia de livre e espontânea vontade em prestar tais informações devido à apuração que vai haver por parte do DHPP, que é a Delegacia de Homicídio, e averiguar quais foram as circunstâncias. O que a gente deixa sempre em aberto são a questão dos homicídios. Os homicídios que andam ocorrendo e continuam a ocorrer, na maioria das vezes, vamos voltar à velha história. São pessoas que já têm a prática do cometimento de vários outros homicídios. Conforme nós vimos anteriormente, a morte desta senhora ocasionou por um homicídio ocorrido há dois anos atrás. Ou seja, se houvesse a punição daqueles que praticaram, estivessem presos, talvez não houvesse o revide entre as famílias. Por isso é que o Estado tem que ser duro e contundente nas apurações e nas prisões dessas pessoas. É, o famoso enxugar gelo que nós já falamos aqui em outras ocasiões. Agora, quero voltar a essa questão do informante, coronel. Porque é o seguinte, a pessoa que anda com um distintivo, que todo distintivo, nós mostramos na reportagem, tem uma numeração. Isso. Isso é o registro do distintivo. Para saber quem é o policial responsável. Nós entramos em contato hoje pela manhã com a Secretaria de Segurança Pública, ninguém quis se manifestar sobre o assunto. Essa coisa está mal contada, está mal informada. Porque você andar por aí com o distintivo oficial da Polícia Civil, numerado, com malaclava, tem algo estranho aí. É, algo tem que ser apurado. A Secretaria de Segurança vai fazer os levantamentos, conforme diz. Não pode deixar um crime, não só pela questão do crime por si só, mas também pelas circunstâncias. Um crime altamente bárbaro e foi, sem dúvida alguma, uma queima de arquivo. O Jean teria muitas informações a repassar para a Secretaria de Segurança Pública e isso fez com que ele perdesse a sua vida. A investigação deve ser rigorosa, deve buscar os autores, até porque ficou público e notórico a comemoração desses meliantes através das redes sociais. Nós vamos ter daqui a pouquinho a presença do Tenente Coronel Vivaldi aqui em nossos estúdios para falar um pouco sobre essa questão dos homicídios, em especial em São Cristóvão. Mas aí eu vou lhe fazer uma pergunta que eu vou fazer exatamente a ele. De quem é a responsabilidade, Coronel, já que o senhor aí tem 30 anos de experiência, ex-comandante da Polícia Militar, afinal de contas, cabe a quem combater os homicídios? Polícia Militar ou Polícia Civil? Bom, a ação das duas é importante, mas não é a responsabilidade da Polícia Militar. Até porque quem tem a intenção de cometer um homicídio, ela sempre o fará. Só se consegue combater o homicídio buscando as investigações, identificando e prendendo. A simples presença da Polícia Militar fazendo policiamento ostensivo, ela vai simplesmente adiar o cometimento do crime, porque quem quer cometer o homicídio irá fazê-lo, ou hoje, ou amanhã, em qualquer momento. Então, o que se precisa é ter a investigação e ter também essas pessoas presas, retirando elas, até porque a maioria dos homicídios não são homicídios de um único homicídio. Nós temos dois, cinco, oito, dez homicídios praticados pelas mesmas pessoas. O porquê que elas continuam em liberdade? Esse é o questionamento e a pergunta que fica para toda a sociedade. E a população que se transforma em refém de tudo isso, né? E não consegue entender aí essa escalada da violência. Podendo até ser vítima, né, Thiago? Com certeza. Coronel Maurício Onis, prazer em revê-lo, viu, meu irmão? Um grande abraço para o senhor, tá?